Diretor de Planejamento Artístico e de Criação do SBT, o meu amigo, meu parceiro, Fernando Pelégio. Lembra do marco que foi a vinda de Jô Soares para o SBT? Pelégio, inclusive, está na nossa redação e conversa com a gente agora ao vivo. Primeiramente, vem comigo aqui, por favor, cadê o Pelégio? Pode trazer ele aqui na minha tela? Primeiramente, é uma honra, Pelégio, tê-lo aqui conosco, viu? É um prazer mesmo tê-lo aqui conosco. Você sabe da sua importância para a minha vinda aqui para o SBT? Um golaço nosso. Foi uma pessoa que me abraçou com muito carinho. Eu nunca esqueço de nenhuma palavra quando você me trouxe aqui para o SBT, então sou muito feliz. Uma honra tê-lo conosco aqui, Marcão. E, infelizmente, nós vamos falar de uma notícia triste, que é o falecimento de uma pessoa que você conviveu por muitos e muitos anos. Então, ninguém melhor do que você para contar um pouquinho mais como era o Jô Soares 11h30 e o Jô Soares o dia e a noite inteira. O Jô foi um divisor de águas aqui para o SBT. Até então, a vinda do Jô foi muito marcante. Foi um divisor de águas. O público e o mercado publicitário começou a nos ver de maneira diferente. Então, começamos a ter patrocinadores que nunca tínhamos sido até então. Era uma emissora de três, quatro anos que estávamos no ar com shows muito populares. E o Jô Soares sofisticou a nossa programação. Acho que isso foi muito marcante. O público também começou a ver... O SBT ficou mais inteligente. E quando eu falo o Jô Soares, não é apenas o Jô. Hilton Martins, Marques Nunes, Adilea Frati, principalmente o Willen, o diretor que veio, todos os oriundos da Globo, que contribuíam demais com o SBT. Então, o SBT ficou muito mais inteligente, ficou muito mais sofisticado. Então, atraindo mais um público maior e atraindo patrocínios maiores. Então, ele foi um grande divisor de águas. Mas foi a partir... Começou, obviamente, com o Vejo ao Gordo, né? E nas noites de segunda-feira. E logo migrou, né? Ele era um sonho do Jô. Desde a Globo, né? Desde a Globo, ele já queria fazer o talk show, né, Marcão? Que ele implementou aqui no Brasil. Estilo Johnny Carson, estilo bem americano. E o Silvio deu essa abertura pro Jô, né? E o Jô Soares, 11 e meia, né? Eu lembro quando a gente criou junto com ele, né? Não vá pra cama sem ele. Você se lembra? Você se lembra disso, Marcão? É verdade. Então, não vá pra cama sem ele. Um beijo do Gordo. Ele também, hoje o Você faz, brilhantemente, muita gente faz. Essa interação com a parte operacional, essa interação com os câmeras, né? Você lembra do Ed Murphy, né? Que ele brincava com o Ed Murphy, ele brincava com o Juquinha. Aí ele começou a interar com o Derico, com a banda. A princípio era um quarteto, aí ele criou o quinteto. E assim nasceu o Derico e tantos outros, né? E sem falar com entrevistas marcantes até hoje, né? Então, de Pelé, Ayrton Senna, grandes entrevistas, né? Pra mim, a maior entrevista que ele já fez foi com o Ronald Golias, né? Dentro do Jô Soares, 11 e meia. E dono de uma capacidade intelectual maravilhosa. E mesmo assim, ele falava a língua do povo. É um cara que nasceu em berço esplêndido. Ele não veio das classes mais baixas, como eu e você viemos, né? Verdade. Mas é um cara que, mesmo morando no Copacabana Palace, ele entendia, ele conhecia o povo brasileiro. Ele sabia quem era o povo brasileiro e fazia o humor para o povo brasileiro. Que o povo brasileiro conseguia entender. Isso, pra mim, é um sinal da maior inteligência dele. Ô Pelé, você lida com vários artistas. Você, na realidade, a gente pode dizer o seguinte, que você trabalha com vaidades. Não é fácil trabalhar com vaidades, porque todo mundo tem sua vaidade. O Jô era muito vaidoso? Como que era o Jô nos bastidores? Ele preservava muito o programa dele. Ele preservava muito e cuidava muito da equipe dele. Ele era ciumento com a equipe dele, ciumento com o Jô Soares, 11 e meia. Era como, de verdade, eu tinha a impressão que ele tinha um filho. O Jô Soares, 11 e meia, era o filho dele. Me lembra muito o Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto de Nóbrega protege a Praça Nossa com unhas e dentes e rosna, se alguém... E tá certo o Carlos Alberto. E tá certo o Carlos Alberto. E assim era o Jô. O Jô e a família Jô Soares, 11 e meia, que todas as... Guileia, Willen, o Marx, Max Nunes, Wilton Marx, ele protegia e ele ia e ele confiava exatamente com uma família. Então, o Jô Soares, 11 e meia, era um filho e ele tratava esse programa como filho dele. E nos últimos tempos agora, houve até rumores de que ele poderia estar voltando aqui para o SBT. Houve esse namoro ou não houve esse namoro? Não, não houve, nunca houve isso ainda. Não houve esse namoro? Não, não, não houve, não. Mas seria ótimo pra nós ter... Ele esteve recentemente aqui recebendo os vários... o troféu imprensa, né? Troféu imprensa, é. Você acabou de ver, né? Então, mas foi a última vez que ele pisou aqui no SBT. E a gente pôde dar um abraço nele com muita saudade. Pelejo, o que é ser um artista completo? Ele era completo? Ele era mais do que completo, né? Ele... a gente fala, né? O artista americano. O artista americano, ele já nasce cantando, dançando, sambando, atuando. Ele já nasce completo. O Jô era... foi isso, né? Ele já nasceu e se aperfeiçoou disso. Então, ele era um excelente músico, um excelente redator, um excelente humorista, um excelente ator. Ele tinha todas essas qualidades, né? Então, eu enxergo o Jô como o nosso Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin era assim. Ele cuidava de cada detalhe, né? A música era importante para o Charlie Chaplin, como era para o Jô, né? O texto era importante... O texto era importante para o Charlie Chaplin. Não era tão importante para o Charlie Chaplin, mas a ação era importante para o Charlie Chaplin. Assim como a ação era importante para o Jô, né? A menção, né? A atuação, né? A mensagem, a mensagem. Então, acho que ele era um cara muito completo. O mais completo com que... com certeza com quem eu já convivi, né? Então, acho que ele era um estilo americano, né? Ele fazia de tudo bem feito. Qual seria a lembrança hoje, Pelége? Eu vendo aqui, acompanhando a sua expressão, a forma com que você coloca, que por sinal, muito carinhosa, do Jô Soares. Mas como que você, hoje, se pudesse, por exemplo, deixar uma mensagem O Povo Brasileiro sobre o Jô Soares. Qual seria a mensagem? Marcão, eu quero contar aqui em primeira mão para você aqui, que hoje, logo após o Tela de Sucessos, no horário do Danilo, no horário de noite, a gente vai reprisar a última entrevista do Jô Soares 11h30, né? A que ele fez com a Hebe, que fez com o Carlos Alberto. É uma homenagem a ele, né? E eu estava presente naquilo lá. E o Jô teve muito carinho conosco. Ele teve muita gratidão conosco, né? Os últimos 17 anos ele fez na Globo, mas ele sempre tratou o SBT muito bem. Ele sempre foi muito grato ao Silvio, sempre muito grato ao SBT pela sua oportunidade de criar o Jô Soares 11h30. Então, ele foi... A gratidão estava estampada nesse último programa. E ele... E graças a Deus, a gente vai poder rever esse último programa hoje, no horário do Danilo. Então, a gratidão dele para com o SBT. O carinho dele para com o SBT. Então, é esse o que é o mais marcante na minha vida. O mais marcante, o mais gostoso do Jô Soares. Então, o programa especial do Jô Soares, hoje no SBT. Fechado assim? Logo após o Tela de Sucessos. Ó, vai ser demais. E vocês que estão em casa, não podem perder. Pelégio, nós temos muitos amigos, nós temos muitos parceiros, artistas do SBT que conviveram também, assim como o Ratinho e tantos outros, Carlos Alberto, com o Jô Soares. Hoje, todo mundo está comentando aqui, na realidade, todo mundo quer fazer uma homenagem para o Jô Soares. Então, durante... ao longo da nossa programação, nós estaremos também conversando com vários outros artistas. artistas, se autoriza, né, chefe, a gente falar com os outros artistas aqui? Pelo amor de Deus, até o Fofocalizando vai ser um Fofocalizando especial, né, daqui a pouco também. Assim como está sendo o primeiro impacto especial hoje, né. Ó, Pelégio, você sabe do carinho que eu tenho por você e vem mais vezes aqui com a gente, né. E é recíproco, é recíproco, Marcão. Vem mais vezes aqui com a gente, tomar um café, comer um trem e beber um troço, como o mineiro fala, né. Preciso trazer os bolos da beca para a gente meiar. Ó, imagina, abrir o programa comendo um bolo da beca. Eu vou te contar, é 10 pontos no Ibope, só que comer o bolo da beca. Ô, Pelégio, mas que honra te ter aqui, meu irmão. Infelizmente, perdemos um parceiro, um amigo querido. É, verdade. Mas, pode ter certeza disso, que ele está deixando muitos frutos, porque ele plantou muitas sementes boas. O Brasil amanheceu... E essas sementes foram regadas e vão continuar sendo regadas por todos nós, né, Pelégio? O Brasil amanheceu menos inteligente hoje, né. Acho que a inteligência do Jô Soares era ímpar. Então, a gente amanheceu um pouco menos inteligente hoje. Então, manda um beijo. Faz o beijo do gordo. Um beijo do gordo. Valeu, Pelégio. Um beijo para você também. Que honra receber meu diretor aqui. É uma pessoa fantástica, querida por todos aqui no SBT e no Brasil como um todo. E ver ele falando assim do Jô Soares, assim, emociona bastante a gente, né.